O Paine é o banco brasileiro de atacado, com foco em relacionamento de longo prazo. Os grandes projetos de infraestrutura passam pelo Paine. O perfil de profissional que dá certo aqui no banco é um profissional que tem vontade e capacidade para fazer com que as coisas aconteçam. A atmosfera aqui me permite sentir um pouco dona de cada processo com os quais eu lido diariamente. Aprender e ser desafiado constantemente é o que nos faz diferente. Aprender e ser desafiado constantemente é o que nos faz diferente.